Olá novamente, somos a equipe da Auto Mecânica 408. Eu sou a Mel e hoje eu vou te explicar como funciona a compra de peças aqui na oficina. Aqui na 408 nós trabalhamos com transparência. Você participa da compra do início ao fim. Assim você sabe de onde vem a peça, qual a marca está sendo colocada e o principal. Sabe o valor que a peça custa? Exatamente o valor do Auto Peças. Muito bacana, né? Mais um benefício da 408. Gostaram de conhecer um pouco mais a 408? Então acesse nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Até a próxima!